Fala, amadinhos! Tudo bem? Pessoal, no final do mês eu costumo fazer mais vídeos, tá? Pra ver se aumenta um pouquinho o AdSense aqui do YouTube, né? Inclusive, esse vai ser o tema desse vídeo, né? Dinheiro. Porque um rapaz perguntou pra mim no WhatsApp, um seguidor, por que que todo judeu é rico, né? Então eu gostaria de explicar isso aí pra vocês, vai ser um vídeo bem interessante, tá? Quem puder já dá um like aí no vídeo, depois atualiza a página, que esse YouTube tá uma porcaria. Mas vamos lá. Primeiro, isso daí é um mito de que todo judeu é rico, tá? Na verdade, tem muitos judeus pobres. Tem até um em Nova York, né, que é famoso, que é um mendigo judeu. Eu fiquei lá na rua de Nova York. Então nem todo judeu é rico. Eu mesmo conheço um monte de judeu que não é rico. Por exemplo, o Ronaldo Jacob, que vocês conhecem, ele não é rico. Eu não vou nem usar a palavra pobre, porque a palavra pobre é um pouco pesada, né? Mas é uma pessoa humilde. Tem seu salário, tem sua rendinha. E vive humildemente com a maioria dos meus seguidores, que nem vocês. Uma pessoa normal. Não é rico, não é milionário, não tá rasgando dinheiro, nem nada. Então, isso daí de que todo judeu é rico é um mito, tá? Agora, por que as pessoas têm essa impressão de que todo judeu é rico? Primeiro que os judeus, eles são uma minoria no planeta, tá? Sempre foram. Se você pegar a população global, eu acho que os judeus não chegam a ser nem 10%, né? Eu não sei o número exato, mas tem comunidades judaicas espalhadas no mundo inteiro. Mas, mesmo assim, eles são uma minoria. E dessa minoria, as pessoas têm a impressão que eles são ricos, porque os judeus têm um sistema diferente de se organizar. Mas, basicamente, são dois fatores que fazem isso, tá? Eu vou explicar os dois pra vocês. O primeiro, eu já tinha falado em outro vídeo, que é um senso de comunidade. Então, é comum, por exemplo, os judeus, quando eles vão de um lugar pro outro, até porque os judeus sempre foram perseguidos na Europa, né? Tinha que estar mudando toda hora de um país pro outro. Então, era comum os judeus se ajudarem. Que nem, por exemplo, o Silvio Santos contou uma vez, tá público no YouTube, pra quem quiser ver, que o Silvio Santos era da família Abravanel, e o Rabino Abravanel foi quem ajudou a reorganizar as finanças da Espanha, depois que o último muçulmano saiu da Espanha. Aí, o rei Fernando falou pra ele que os judeus não podiam ficar mais lá, mas se ele quisesse, ele poderia ficar na Espanha. Aí, ele falou, não, se o meu povo vai, eu vou também. Então, isso é o senso de comunidade. Nova Iorque, por exemplo, tem pessoas que dizem que judeus aqui do Nordeste fundaram Nova Iorque. Não é bem assim, tá, pessoal? Nova Iorque já existia. É que, na verdade, a comunidade judaica aqui no Brasil mais antiga era em Recife. Tem até a rua lá, quando tem uma placa, a rua dos judeus. E eles tiveram essa relativa paz aqui no Brasil, que o Brasil também tinha inquisição, pra quem não sabe, porque Recife tinha sido dominada pelos holandeses. Eu não tenho certeza se eram os holandeses ou franceses, mas eu acho que eram os holandeses. Se eu tiver errado, me corrija. Aí, os portugueses tomaram de volta aquela parte e já expulsaram os judeus. Ah, não queremos judeus em nosso território, pá. Aí, eles foram pra Nova Iorque e ajudaram a Nova Iorque ser o que é hoje, tá? Então, você vê, quando eles chegaram lá em Nova Iorque, eles já formaram uma comunidade. Então, o senso de comunidade ajuda certos grupos a crescerem, como os judeus. Então, por exemplo, como eu falei naquele vídeo, eu só vou citar de novo, tá, pra quem não viu. Se um judeu vai, por exemplo, hoje pra Nova Iorque, ele vai procurar a comunidade judaica. A sinagoga, lá os judeus, etc. E o que a comunidade puder fazer pra eles se estabelecer naquele país, a comunidade vai fazer. Nem que eles façam uma vaquinha. Olha, cada um dá um 10 real, a gente ajuda a pagar um aluguel, ou ajudar ele a montar o primeiro negócio, sei lá. Eles vão dar um jeito de tentar se ajudar, porque eles fazem parte da mesma comunidade. E isso é até bonito. Aqui no Brasil acontece muito isso. Não só com os judeus. Você pega aqui o Bom Retiro, que era um bairro judeu. Hoje em dia é um bairro de coreanos. Coreanos vêm pra cá, eles se ajudam rapidamente, todos eles estão bem de vida. Tem casa, tem comércio, tem tudo. Porque eles mesmos se ajudam uns aos outros. Porque aí quando vier outros coreanos, eles também têm a obrigação de ajudar, porque foram ajudados. O mesmo acontece com os judeus. Já o brasileiro não. O brasileiro, se ele vai pra Nova Iorque, ele tem que fugir dos brasileiros. Porque, como eu falei pra vocês, tem vários brasileiros lá que falaram que os brasileiros são pilantra. Se ele puder te botar numa fria pra ele ganhar um dinheirinho a mais, ele vai te botar numa fria. Porque o brasileiro não tem esse senso de comunidade. O brasileiro é a cultura do malandro. Ele quer ganhar dinheiro nas custas dos outros. Então, o brasileiro é diferente da nossa cultura. Na verdade, tem brasileiros que nem se identificam com brasileiros. Tem brasileiros, por exemplo, que não gostam de nordestino. Aí, eu não gosto daquele povo do nordeste. Você vê, se o próprio brasileiro tem preconceito contra brasileiro, como é que eles vão ter uma união, uma comunidade? É frescura. Porque, que nem eu postei ontem aqui na Nova Comunidade do canal, eu amo o Brasil. Pra mim, o Brasil todo. É incrível e podia ser até maior, na minha opinião. Podia o Uruguai ser nosso ainda, Paraguai. Enfim, mas eu amo o Brasil. Você é um país gigante e um país que tem praticamente uma mesma identidade, uma cultura própria. Mas tem gente que não. Tem brasileiro que não gosta do brasileiro. Tem brasileiro que quer se separar do Brasil. Então, a gente não tem senso de comunidade. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o seguinte, pessoal. Na Idade Média, os judeus, que nem eu falei, eles eram perseguidos constantemente. Eles tinham que mudar de cidade, tinham que mudar de lugar. Às vezes, subia um outro rei que era antissemita e expulsava os judeus. Ou tinha massacres, violência e tal. A história dos judeus nos últimos dois mil anos é isso. Saber ficar migrando de um lugar para o outro. E, por causa disso, os judeus eram cheios de restrições na Europa. Por exemplo, os judeus não podiam ter terra. Então, numa Europa medieval, feudal, onde a terra era importante para você ter o sustento e o alimento, os judeus não podiam ter terra. Então, o que os judeus faziam? Como o judeu é um povo semita, que nem os árabes, os judeus começaram a desenvolver outras formas de ganhar dinheiro. A trabalhar em outras profissões que acabaram se tornando mais lucrativas. como, por exemplo, se tornar médico, um advogado, um professor. Outras profissões que eram até mais lucrativas do que trabalhar no campo. Então, o judeu aprendeu a usar a sua inteligência semítica para poder fazer dinheiro. E aí vem um outro ponto também, né? Que da cultura judaica, por ser um povo semita, o judeu tem uma habilidade maior de lidar com dinheiro. Por exemplo, todo mundo sabe que se você vai para um país árabe, como, por exemplo, Marrocos, lá as coisas quase não têm preço. Você tem que pechinchar por tudo. Se você não pechinchar, você está ofendendo eles. Até o ato de você pegar um táxi, você tem que pechinchar. Ei, eu vou te dar cinco cheques para você me levar aqui do aeroporto até o centro da cidade do Caio. Não, não, não. Eu quero 500 cheques. Eu dou 10. Não, 400. 20 e assim por diante. É a cultura deles. Então, esses povos semitas, eles, historicamente, sabem lidar com dinheiro e fazer negócio. Tanto que eram eles que intermediavam a seda, né? Que vinha da China até a Europa. Não só a seda, mas as especiarias também que vinham da Índia. Esses povos árabes que intermediavam. E é assim que eles faziam dinheiro na época. Então, o judeu, ele tem um pouco disso. Não que os judeus sejam lá, eles tenham um crânio. Não, tem muitos judeus burros por aí também. Muitos judeus gastadores. Muitos judeus que não sabem lidar com dinheiro. Mas, por ser parte da cultura, é natural que os judeus tenham um pouco mais de inteligência financeira. Um pouco mais de educação financeira. Geralmente, já aprendido pela própria família. Ele já nasce aprendendo um pouco a lidar com dinheiro. Por exemplo, meu pai, quando era vivo, meu pai não era judeu, ele era mineiro. O meu pai, ele trabalhou no Bom Retiro, que é um bairro judeu. Ele trabalhava de motorista para um judeu que era deficiente. Olha para você ver a inteligência do cara. Ele era deficiente. Ele andava de cadeira de rodas. Mas, mesmo assim, ele comprou um carro para poder fazer o trabalho dele, fazer negócio. E aí, ele contratava meu pai para dirigir para ele. Para ir vender um negócio para alguém, cobrar alguém que estava devendo ele, etc, etc, etc. Tanto que a minha mãe dizia que o meu pai falava assim que aquele senhor na cadeira de rodas era mais inteligente e ganhava mais dinheiro que ele, que o meu pai. Por quê? Porque é da natureza dele. Ele sabe fazer negócio. Sabe emprestar, sabe cobrar juros, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Então, eles conseguem se equilibrar. Olha o ex-dono das Casas Bahia, o Samuel Klein. Não sei se é Klein o nome dele. É o Samuel das Casas Bahia. Ele, quando criança, ele esteve no campo de concentração nazista. Depois ele conseguiu vir para o Brasil, depois que acabou lá a Segunda Guerra. Ele veio aqui, ele ia vendendo as coisinhas de porta em porta e no final ele montou uma rede de lojas gigantesca chamada Casas Bahia. Porque ele sabe lidar com dinheiro. E lidar com dinheiro, pessoal, eu sou a favor, inclusive, para vocês verem como é louco isso, eu sou a favor, inclusive, de uma ideia, que eu acho que é do Kim Kataguiri, que é de direita, de que se tem educação financeira nas escolas. Porque eu acho que o brasileiro, no geral, ele lida muito mal com dinheiro. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu ganho menos que qualquer um de vocês aqui. E eu posso provar. Porque minha renda atualmente ainda é do YouTube, eu ainda não consegui arrumar um emprego. Tem meses que eu não recebo aqui do YouTube, porque o YouTube só paga quando você ganha o mínimo de 100 dólares. O mês passado, por exemplo, eu ganhei 500 e poucos reais só. É por isso que no final do mês eu coloco mais vídeo para tentar aumentar o AdSense. Então, vocês veem, eu ganhei uma mixaria de 500 reais só no mês passado. E mesmo assim, eu sou a cabeça aqui da minha família e ainda ajudo um monte de pessoa. Como é que eu faço isso, ganhando menos que qualquer um de vocês aqui? Tem meses que nem salário eu tenho. Como é que eu consigo manter minha organização financeira? Porque tem uma série de fatores que a gente faz que podem mudar completamente. a forma como você lida com o dinheiro. Por exemplo, eu não gosto de comprar coisa a prestação. Porque quando você vai comprar alguma coisa a prestação, você paga juros. Eu até comprei recentemente uma coisa a prestação por necessidade. Se vocês quiserem saber o que é uma airfryer. É porque eu estou doente, eu estou com gordura no fígado. Não é nada tão grave, mas a médica falou para me evitar frituras. Aí eu fui nas Casas Bahia, comprei uma airfryer para mim, a prestação, e o cara mostrou lá no computador as opções de parcelamento. Só para vocês terem uma ideia, ela era mais ou menos 300 reais o valor dela. Se eu fosse parcelar em 10 vezes, ia dar 10 parcelas de cento e poucos reais. Quer dizer, um objeto de 300 reais, eu ia pagar mil reais. Mas é assim que a maioria dos brasileiros fazem. Aí eu peguei em pouquíssimas parcelas, só porque eu realmente não tinha como fazer a vista mesmo naquele momento, para evitar os juros. Então tudo aquilo que você compra parcelado, tem juros. É claro que nem tudo vai dar para você comprar à vista. Por exemplo, um carro, um carro tem um valor maior. Então às vezes a pessoa para comprar um carro, tem que ir pagando todo mês um pouquinho, porque ali não dá para ela ter todo aquele valor à vista. Mas as coisas pequenas que dá para você evitar, eu prefiro comprar à vista. Porque eu sei, eu trabalhei em comércio, eu já fui gerente, eu sei que aquelas parcelas, tudo é juros, você acaba pagando mais que o dobro do que você ganhou. Então essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, é que faz a gente administrar bem o dinheiro, mesmo ganhando pouco. Por exemplo, cartão de crédito, eu evito usar cartão de crédito, até porque eu não tinha até um tempo atrás, foi o banco que deu para mim. Mas eu evito usar, porque o cartão de crédito tem muitos juros. Ah, Ronaldo, mas se você precisar comprar uma coisa urgente, e você não tiver o dinheiro, aí eu recomendo que as pessoas façam uma economia. E eu mesmo ganhando tão pouquinho aqui no YouTube, eu sempre tento guardar um pouquinho no banco, deixar um pouquinho de dinheirinho guardado. Não que eu tenha uma fortuna guardada, não, eu tenho uma mixaria, eu acho que é pouco mais de mil reais guardado no banco. Mas é porque eu guardo todo mês um pouquinho. Porque eu sei que dinheiro a gente guarda, a gente tem pelo menos para uma emergência, alguma coisa, e ele vai rendendo. Que nem, por exemplo, no mês passado, foi o mês que eu mais tive gastos aqui. Por quê? Porque primeiro um vagabundo roubou um fio aqui da minha casa. Aí, eu já não tinha mais fio para poder ficar emendando e ligando a luz. Aí eu conversei com meus vizinhos, para a gente comprar um rolo de fio, e a gente puxar de cima. Aí eu comprei fio de alumínio, que alumínio é menos propenso para eles roubarem. E eu e meu vizinho ficamos o dia inteiro puxando o fio do poste, até que a minha casa por cima. As três casas, no caso. Mas o rolo teve um preço, foi R$ 350,00 um rolo de fio. Na mesma época, acho que no dia seguinte, um vagabundo roubou o cano de esgoto. Porque a prefeitura fez uma reforma aqui onde eu moro, e eles deixaram o cano de esgoto exposto, bem na frente da minha casa. Sabe, aqui tem uma caçaldinha, calçada, e eles deixaram o cano de esgoto ali. Nunca imaginei que alguém ia roubar um cano de esgoto, gente. Esgoto leva fezes, detrito. Mas no dia seguinte eu abri a porta, cadê o cano? Levaram. É que a prefeitura fez uma reforma meia boca aqui onde eu moro, sabe, eu também nunca vi deixar cano exposto assim. Inclusive, a reforma que acabou, tá, quem tem essa aposta mudança, por enquanto não falaram nada. Então, por enquanto eu já estou aqui, tá. Aí levaram o meu cano de esgoto, eu tive que comprar um cano, sendo que um cano desse é caro, tá, a sorte é que eu peguei com o meu vizinho mais barato, que ele tinha. Tive que comprar cimento, tive que comprar areia, até colher de pedreiro eu tive que comprar, que eu estava sem, para poder ficar fazendo maço o dia inteiro, para poder ir, eu fiz uma caixinha assim de madeira, para poder deixar o cano ali dentro, para ninguém roubar. Agora se alguém quiser roubar, vai ter que pegar uma marreta. Porque eu fiz bastante cimento ali, bem forte, para poder evitar que roube. Mas você vê, foi mais um gasto que eu tive no mês passado. Então, quando você tem alguma, uma reservinha, alguma coisa, alguma economia, você não passa tanto perrengue quando você tem um imprevisto. Porque a vida sempre vai ter imprevisto. às vezes tem que pegar um táxi, para levar alguém para o hospital, às vezes alguém rouba alguma coisa sua, você tem que recompor, às vezes acontece isso, aquilo, etc. Então é bom você ter uma economia. E é assim que eu ligo aqui no YouTube, nos meses que, que eu não recebo, que o YouTube só paga, se você atingir o mínimo de 100 dólares. Quem tem canal aí, que está assistindo esse vídeo, sabe disso. Então nos meses que eu não recebo, eu pego dessa minha economia, para comprar as coisas, alimento, comida e tal, até que aquele dinheiro não é perdido, ele é acumulado, para o mês seguinte. Mas é difícil. É difícil com o site todo bugado, com o site que você posta um vídeo, o vídeo tem poucas views, o YouTube não notifica todos os inscritos, que você viu o vídeo, até quem ativou o sininho, o YouTube não notifica. Por isso que eu falei para vocês, que eu estou pensando em parar com o canal, porque se eu conseguir arrumar um serviço, eu vou preferir um serviço, porque para ganhar essa mixariazinha aqui no YouTube, não dá mais pessoal. Antigamente o YouTube dava para ganhar um dinheiro, agora hoje pessoal, o YouTube está muito ruim, e acontecem esses imprevistos, como eu falei para vocês, as contas vão acumulando. Você vai acumulando conta, vai gastando dinheiro, a reservinha vai diminuindo, entendeu? É complicado. Mas vocês viram? Para finalizar o vídeo, é assim que o judeu lida com a sua vida, entendeu? Ele pede pequenos detalhes, pequenos negócios, pequenas coisas, pequenas economias, ele consegue se equilibrar. Então aquela mística, não porque eles são descendentes de Abraão, porque Deus falou que todo descendente de Abraão seria próspero, isso aí é só mística, isso aí na verdade não existe. Tem muito judeu pobre, e tem muito judeu pobre, que também tem uma origem judaica, que a gente administra um pouquinho o que a gente tem. Um pouquinho bem administrado, vale mais do que muito mal gastado, tá bom? Essa é a minha filosofia, então o que eu puder comprar à vista, eu compro à vista, o que eu puder evitar o cartão de crédito, eu evito, o que eu puder fazer uma economia, eu faço. É assim que eu lido, pelo menos eu, com a minha parte financeira, porque se não, pessoal, eu já estaria quebrado, tá bom? E fica aí essas dicas aí para vocês também. Tanto sobre o senso de comunidade, quanto a administração financeira. É importante a gente ter isso, porque se a gente consegue administrar nossa vida financeira, a gente consegue passar um pouco para esses perrengues imprevistos que acontecem, tá bom? Tá aí, galerinha, quem gostou, dá um like no vídeo, a garganta seca hoje. Obrigado aí por ter assistido, ativa o bem-vindo e sininho, comente aí se vocês concordam. Paz a todos.